Oi, turminha do quarto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar história, né? O Brasil, um país de muitos caminhos. Então, nesse capítulo, né, nós vamos estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Nesse estudo, poderá identificar transformações da natureza nos modos de vida, no comércio, na circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. Vamos lá, quarto ano? Olha que imagem bonita, né? Então, vamos lá. Vamos dar início aos nossos estudos, certo? São muitos os personagens dessa história. Pessoas comuns que vivem no passado e contribuíram para a formação da atual população brasileira. Diga aí! Leia esta imagem, que é uma reprodução da obra de uma obra, o Violeiro, do artista Almeida Júnior, criado em 1899. Então, olha, vou prestar bastante atenção nessa imagem aqui, né? Olha, para vocês verem, né? A janela, né, de madeira, certo? Então, vamos ver. Ó, com base em sua leitura, responda as questões. O que o artista procurou retratar na obra? Olha, ele está ali cantando, né? Ele está representando, né? Um homem tocando uma viola e uma mulher cantando, não é mesmo? Então, ele está sentado ali na janela, né? E ele está tocando e ela está cantando. Tudo bem? Que instrumento musical foi representado? Então, vamos olhar lá. Que instrumento que é esse? Ah, você já sabe, né, quarto ano? Que bom! E você conhece alguma música com esse instrumento? Vocês podem estar respondendo, aqui mesmo na postila, tá bom? Pessoal, o que você... Você conhece alguma música com esse instrumento? Então, essa é pessoal, né? Então, vocês podem estar respondendo aqui para a Tia Alcione, tudo bem? Ou também, se vocês preferirem responder numa folha e colocar um clipezinho, né, nessa página, também pode ser, tá? Tudo bem? Então, vamos lá para a página 21. Leia as imagens e identifique a construção que é utilizada na matéria-prima, semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Então, vamos observar, né? Vamos identificar a construção aqui. Olha bem, tem diferença, né, quarto ano? Olha, ó, como é diferente uma da outra. Então, vamos observar junto com a Tia Alcione, tudo bem? Né? Essa é de barro, né? A janela de madeira. Aqui, ela é de madeira, correto? E a janela de vidro, tudo bem? Então, vamos lá. Você sabia? Você sabia? Muitas casas no interior paulista, mineiro e nordestino, são feitas de barro. Olha que legal! Então, elas são conhecidas como casas de taipá ou de pau a pique e são feitas e aproveitando-se da grande quantidade de barro que existia na região. Então, esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco. Olha que legal! Então, como a Tia Alcione falou na imagem lá, né, feita de barro. Então, eles pegavam, né, esses, é, eles reaproveitavam, né, a grande quantidade de barro que existia naquela região e faziam, né, essas casas e elas, olha que legal, né, esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco. Hum, que legal! No início deste capítulo, você pôde observar a obra O Veleiro, O Violeiro, criado por Almeida Júnior. Nela, o artista procurou retratar a cultura caipira referente a um jeito próprio de viver, típico dos moradores do interior paulista. Então, lá na imagem que nós olhamos lá, né, no início, então aqui tá falando, né, tá retratando a cultura, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o início da criação do legado e a expansão do território. Vamos ler, vamos fazer a leitura junto com a tia Alcione, tudo bem? Então, conforme você estudou anteriormente, os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração de pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio de cana de açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo os portugueses, olha que legal! Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Então, lá em Portugal, em 1530, foi organizada o quê? Eles vieram, né, para o Brasil. Para o quê? Para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liberada pelo português Martim Afonso de Souza. Olha que legal, então eles vieram em busca, né, das riquezas. Então, vamos lá para a página 22. Na página 22, nós temos lá, né, ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se em locais próximos ao litoral. Todos ficaram próximos ao litoral, próximos ao mar, né? Em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Olha que legal! Então, quando os portugueses chegaram, eles ficaram próximos ao litoral, certo? Em 1532, foi fundada a primeira vila. E olha, pessoal, que São Paulo é enorme hoje, né? Então, ó, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Então, vamos observar aqui, né, ó. Então, aqui, ó, a vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martins Afonso de Souza, estava localizada próximo ao porto de Santos, onde os produtos e as matérias-primas eram transportadas para Portugal. Então, eles se localizaram lá, né, no litoral, lá de Santos, perto do porto, onde eles faziam, né? Eles traziam, eles transportavam para Portugal, certo? As nossas riquezas. E logo aqui, a vila de São Vicente, então, aqui é a vila, né? Ó, em outras regiões, também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535 em Salvador, na Bahia, em 1549, tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Isso mesmo. Então, Bahia é a primeira capital do Brasil. Brasil, em diversos locais ocupados, mesmo distante um dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviado para a Europa. Contudo, em outros locais, o solo não era adequado para o plantio da cana-de-açúcar, por isso, foi desenvolvido a criação de gado polvino. Olha, pra vocês verem que interessante, né? Tinha o plantio da cana-de-açúcar, né? Que produziu açúcar, que era enviado para a Europa, onde a Tio Sônia falou que eles mandavam nossas riquezas. Era isso, né? Porque lá, eles não tinham um local bom para fazer esse tipo de trabalho, né? O solo não era adequado para o plantio. E por isso, foi envolvida a criação de gado polvino. Você sabia? A cana-de-açúcar e os animais boi e vaca não são naturais das terras brasileiras. A cana é originária da Índia, um país da Ásia. O português Maitinho Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da ilha da Madeira para essas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado polvino da ilha de Cabo Verde. Olha que interessante! Então, aqui nós aprendemos também, né? Que a cana-de-açúcar e as cabeças de boi, elas não são origem aqui do Brasil. Elas vieram, né? Elas vieram, elas foram trazidas pelo Afonso de Souza e pela sua esposa, Ana Pimentel. Olha que interessante! A população... Ah, desculpa! A rapadura é um doce feito de cana-de-açúcar. Um quitute muito comum no Brasil, mas originário das ilhas canárias. No Brasil, a rapadura, ou raspadura, por ser resistente à umidade, era facilmente transportada até os portos de onde seguiu para a Europa. Olha que legal o quarto ano! Vamos para a próxima página. Vamos para a página 23, tudo bem? Então, lá na página 23, nós temos também umas questões lá para nós entendermos melhor, né? No Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades, conheça as principais. Então, vamos ver com a tia Alciora. Então, no Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Conheça essa que a tia Alciora acabou de ler para vocês. Viu que interessante também? Quanta coisa nós estamos aprendendo hoje, né, quarto ano? Então, interpretando. Vamos lá? Você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. Lembra que nós falamos lá do milho num outro estudo? A respeito de outros produtos que fazem parte do cotidiano do Brasil, respondo às questões. Na atualidade, são consumidos produtos derivados de vegetais e animais que também são originários no Brasil? A cana de açúcar, o gado bovino, quem for o responsável por trazê-los ao Brasil? Lembra que a tia Alciora explicou para vocês quem que trouxe? Ah, vocês já sabem, né? Lembraram. Muito bem. Então, vamos pintar lá, né? Então, vocês vão estar pintando lá, né? O açúcar, originas, é ori, bem a origem de qual produto? Então, vocês vão estar pintando de verdinho, né? O couro, do boi. Então, vamos pintar lá de vermelho, tudo bem? E vocês vão estar lendo aqui para a tia Alciora e pintando. Tudo bem, quarto ano? Então, quais produtos provenientes da cana de açúcar e do gado de corte você consome? Então, o resto é pessoal, né? Então, pensa aí certinho, tá bom? E nós vamos agora ficando por aqui, tá bom, quarto ano? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau, quarto ano!